Boa noite. Gratidão a Deus por mais esse anoitecer. Que a noite venha de forma serena, como uma brisa suave, trazendo nosso descanso e uma grande tranquilidade. Que o amor, o bem, a paz e a paciência chegam até você neste revigorante descanso. Paz, amor e esperança. Saúde, luz, alegria e Deus na frente de tudo. Boa noite.